Caneta, caneta azul, tá marcada com a minha letra Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com a minha letra Caneta azul, tá marcada com a minha letra Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No meu porta-mar, escutando forró pesado Eu logo percebi que quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair em cavalo Caneta, caneta azul, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um banho Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um banho De mulher mais bandida do mundo